A CIDADE NO BRASIL Vem aí, nova embalagem pra você Mingau Curilão, é tudo de bom Um produto com a qualidade Coringa Alô, torcedor! Quer palpitar com mais segurança e sacar ligeirinho via Pix? Vai pelo seu Adalberto, o cara do palpite certo! Vai de pagbet.com, a bet mais segura e mais rápida do Brasil! Seus palpites com as melhores cotações e jogos ao vivo no site! E se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet! Porque assentou, tá pago! Chegou o Pitu Remix! A Ice da Pitu! Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar! Pitu Remix, a Ice do seu ritmo! O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro! Pra se jogar! Pitu Remix, bora arrasar! Convito Remix, limão ou abarga chica um pouco pra você! Gostosa e já vem prumga pra beber! Beba com moderação! Você que tá curtindo o futebol da NN, não perca amanhã o Comando 91! Comece o seu dia muito bem informado, de segunda a sexta das 5 às 9 horas! E aos sábados das 6 às 8 da manhã! Aqui, na sua rádio NN e também no NN Play no YouTube! Comando 91! Esse ano, o Papai Noel da Panificadora São Jerônimo vem com saco lotado de prêmios! Ho, ho, ho! Natal mais feliz da Panificadora São Jerônimo! Tem TV LED, geladeira, gelágua, airfryer e uma moto Xinerai Hai, zero quilômetro! Pra participar é só comprar acima de 10 reais e concorrer a todos esses maravilhosos prêmios! Sorteio dia 22 de dezembro às 18 horas! Vem pro Natal mais feliz da Panificadora São Jerônimo! Rua Adrião Henrique Silva, 75 Jardim Tropical! Ho, ho, ho! Eu não vou beber! Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão! Sobretudo, Teseus 30 é a vitamina do sexo! Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce! E de brinde, força pra trabalhar, estudar, raciocinar! A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia! Teseus 30, o mês todo com potência! Encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais! O mês das crianças chegou! E a Ops Telecom preparou uma mega novidade! Na contratação dos nossos serviços, você tem a oportunidade de fazer crianças felizes! Doe brinquedos e ganhe descontos na sua taxa de instalação! Contate-nos através da nossa central de atendimento pelo número 3529-2324 ou na filial mais próxima de você e consulte condições! Ops Telecom, 25 anos! Você faz parte desta história! O Laboratório NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, é um laboratório médico de anatomia patológica situado na cidade de Arapiraca. Atender com qualidade, competência, um rápido e preciso diagnóstico é nosso maior interesse. Assim, seu tratamento iniciará o mais breve possível com o grande objetivo da cura. Informamos aos colegas médicos responsáveis pela solicitação dos exames que estamos sempre à disposição no intuito de parceria e resolução dos problemas de saúde dos nossos pacientes. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, Rua Fernandes Lima 320 Centro, Arapiraca, Lagoas. Telefone 82-3521-4820. Médica responsável, Doutora Ana Paula Fernandes Barbosa, CRM 2981. Jeep chegou com a hora da aventura e te convida para novas condições exclusivas para este mês de outubro. Toda linha Jeep com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, preço de nota fiscal de fábrica. E mais, para todos os carros na troca por um Jeep novo, pagaremos Tabela Fipe. Mas não perca tempo, somente este mês essas condições imperdíveis. Preço de nota fiscal de fábrica, mais Tabela Fipe. Jeep, o líder em aventuras. Tudo sobre o mundo da bola. Informações do seu time favorito. Debates, opinião. Está no ar, pela Rádio NN. E com imagem no NN Play no YouTube. Futebol Show! É show de bola no seu rádio! Futebol Show! Dezenove horas, quatro minutos. Boa noite, galera. Boa noite para você de casa. Segundo ou estamos juntos a partir de agora aqui no programa Futebol Show. Vamos trazer para você muitas informações. Futebol final de semana, bombático para você, Série A, Série B, Série C e também a Série D. A gente trazendo para você muita coisa do final de semana aqui dentro da nossa programação a partir de agora. Uma ótima noite. Obrigado pelo carinho da audiência. Em nome de Pitu NPDC, Coringa, Pagbet.com, Teseus 30, Ops Telecom, Jeep Radar e Panificadora São Jerônimo. Daqui a pouquinho teremos todas as informações do Alvinegro com Eduardo Cardeal, também direto da Capital, CSA, Série B com Alan Jones. Toda a movimentação, os bastidores, futebol, Série A. Para você a gente vai trazer também todos os detalhes do 7x1. É isso mesmo. Se repetiu o 7x1. E nem foi a Alemanha. Não, e nem foi a Alemanha. A gente vai trazer tudo isso e muito mais Vasco da Gama, o trem Bala da Colina. Jogou muito, mas perdeu como sempre para a equipe do Flamengo. A gente vai trazer para você essa movimentação também, todos os bastidores. Tudo isso para você aqui dentro da nossa programação também. Daqui a pouco tem Clevânio, tem o André, Neta Capital também, Felipe, Vidal Araújo, Eduardo Cardeal com as informações do Malvineiro. Estamos juntos, futebol show, tudo sobre o mundo da bola. O programa de todas as torcidas, futebol show. 19 horas, 6 minutos, 19 e 6. Eduardo Cardeal, giro de destaque. Boa noite para você. Boa noite, Tonasso. Como você está? Como foi o final de semana? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Foi daquele jeitinho que você imaginava quando cortou o cabelo? Do mesmo jeito, tudo tranquilo. Então foi bom, desde sexta, né? Tudo joinha, gente, gente. Aliás, o seu final de semana foi uma espécie de uma micaraca, né? Foi, com certeza. Sexta, sábado e domingo. E domingo, exatamente. Eu sou quinta. A quinta, né? É uma prévia do dia 29. É, exatamente. Gostou, pessoal lá? Com certeza, lógico, clarivente. Menos cobrança, né? Menos cobrança, né? Tem que fazer a média umas vezes, né? Exatamente. Beleza, Donaço. Aquele abraço para mim que era bem, viu, Tony? Beleza. Aquele abraço para você. Misericórdia. E não está pronto ainda, tem mais coisas vindo depois, viu? Não está não mesmo. Beleza, Donaço. A gente é repórter investigativo, viu? Beleza, Tony. Um abraço para você. Boa noite. Boa noite ao nosso tio Cleclé. Tio Cleclé que está sempre de boa, felicíssimo. Porém, todo mundo tem motivos na vida para estar um pouco cabisbaixo. E o nosso tio Cleclé não está sendo diferente. Motivo justíssimo, né? Enfim, não vem ao caso, não cabe brincadeiras. Porém, tio Cleclé, muito boa noite. Que Deus sempre consegue. Boa noite, boa noite, boa noite. Um abraço, tio Dé. Tio Dé também está por aqui, tio Dedé. O que, bicho? Tio Dé. O nosso André Áviles. Um abraço, tio Lipe. Tio Lipe está por ali também já. Um abraço. Daqui a pouco entra o vovô por ali também, dando boa noite dele. Vovô Vide, né? Barba Branca, vovô, Papai Noel, daqui a pouco. Um abraço ao nosso... Enfim, a todos os integrantes do Futebol Show Sem Resenha. Faltou o Mimipo. É o Mimipo? O Mimipo pode falar não, que está em êxtase ainda. Um abraço ao teu Mimipo. Mas o que foi realmente... Esquece, 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 pá. Tem uns que fazem depois, outros antes, né? Não entendi nada, mas... A energia de alguns lugares, a voltagem é em 110. Bahia, parte da Bahia é 110, por exemplo. Sergipe também é boa parte. Sergipe também. Aí, Alagoas já é 220. Aí tem aquelas subestações, aquelas linhas mais potentes, já vai para 360. A do Mimipo está a 450 hoje. É o trifásico, né? É o trifásico. É, o trifásico. Mimipo e trifásico. É. Óbvio, meu irmão. O Eduardo Cadê, eu estava chamando de... Agora, esse man foi aqui. Trifásico tem que ter aterramento, né? Todo trifásico. Trifásico tem que ter aterramento do Mimipo. Vocês começam a brincar, isso é um programa sério e eu ainda não consegui... O primeiro destaque do cara é desse jeito, né? O pré-âmbulo dele. Senão fica vazando corrente, processamento. Eu ainda não consegui dar o destaque, ou trazer o destaque do gigante alagoano. Mas já de viva voz e presente, olho a olho, apesar da lente e da câmera. Um abraço, Vovô Vide. Boa noite. Né? É uma noite, Vovô. É uma noite, Vovô. Asa, Asa participa de audiência pública sob SAF e presidente já descarta a possibilidade de uma possível situação de SAF para o momento. Não tem pensamento para isso, segundo o presidente Rogério Siqueira. Busão, ônibus novo. Há quem diga que o gigante está comprando um novo. Para ofertar aos atletas e comissão técnica. Não mais no Fantasmão. Agora... Então o Asa está bem de bolsa, né? É. Daqui a pouco vai confirmar isso ou não. Mas a informação que surge de bastidores é que um top, viu? Como o povo de La Piraca fala, um topado. Vem aí. Diz que o ônibus tem seis andares. Como tinha antigamente, né? O ônibus do leito. O ônibus tem seis andares. É. Seis. Diz que é uma estrutura maior. Seis andares? Está em Londres, né? E é um prédio. Está em Londres, né? É, não. Eu estou brincando porque eu fiquei felicíssimo na vida quando recebi essa informação hoje e pelo que me passaram da qualidade e estrutura do BUS. BUS Black do Asa. Fiquei... Daqui a pouco eu vou ter detalhes sobre isso. Você ficou perplexo. Christian Luca. Fica ou sai? A proposta que ele recebeu. Procede ou não procede? E atacante Cochito? Cachito. Olha, eu venho falando esse nome, Viderlan. Há mais de 25 dias. Eu só vou parar de falar quando o Asa realmente resolver confirmar a contratação do jogador. Muito bem. Aí pra você o primeiro destaque dele, no homem, Eduardo Cardel, em nome de panificadora São Jerônimo. Viderlan Araújo. Boa noite pra você, Canhão. Boa noite, Tony. Pra você, um abraço pra todos os companheiros. O Lipe aqui em Passeió, meu garoto. Um abraço, André Áviles, também aí no estúdio. Meu parceiro Clevani também. Um final de semana de muita tranquilidade, acompanhando muitas partidas. E o início desta semana também marcado por esse debate importante para os clubes de Alagoas. Até pra levar esse clarecimento, porque muitos debates se comentam, se cogitam a questão SAF aqui no futebol de Alagoas pelos dirigentes, mas pouco ainda se sabe a respeito desse assunto. Então, muito importante essa iniciativa feita pelo deputado estadual Silvio Camelo, que teve a participação dos dirigentes, integrantes da imprensa também aqui do estado de Alagoas. E essa compreensão da diretoria do ASA, pra mim, é muito justa, praquilo que foi passado pelo menos hoje à tarde. Ainda é muito raso para um encontro apenas se cravar se o clube vai precisar ou não numa situação como essa. Precisa ter mais profundidade. O encontro é apenas um ensaio, mas apesar disso, acabou servindo os clubes de uma compreensão muito válida, uma ótima iniciativa, volto a dizer, para levar realmente informação para esses profissionais do futebol, que deveriam buscar essas informações por outros meios. Mas, infelizmente, a zona de conforto acaba fazendo com que esse tipo de situação só aconteça quando um deputado vem aí levantar a ideia pra poder realizar essa situação em benefício do futebol de Alagoas. Muito bem. Aí, pra você, o primeiro destaque de Vider Laraújo, em nome de Coringa, forte como povo nordestino, seja HD, seja Mega, seja Ops, Telecom, Liga 3529, 2324, procure uma filial bem mais próxima de você. Filipe Lima, tá com a gente também, direto da Capital. Boa noite pra você, Filipe. Boa noite, Tony. Boa noite à nossa bancada. Boa noite aos nossos ouvintes, internautas. O destaque fica pra o CRB, né, falando aí nos dirigentes. Os dirigentes do CRB foi lá na nossa planificadora São Jerônimo, procurou pelo sonho e não tinha mais. Acabou. Ano que vem, quem sabe, pode ter mais. Mas o CRB vacilou em casa e aí fica muito difícil falar de acesso. É verdade, concordo com você. NPDC, Núcleo de Prevenção de Agnóstico do Câncer. Clevânio, boa noite pra você, Clevânio. Olá, Tony, abraço pra você. Boa noite, boa noite, Cardeal. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite a ti. Deus abençoe. Boa noite para o nosso Viderlã Araújo. Boa noite também à nossa equipe técnica. Com a chegada do misto do Mato Grosso, os 64 clubes já estão definidos para a Série D do Campeonato Brasileiro. Jacobina da Bahia pode estar no Grupo do Asa. Daqui a pouco a gente vai discutir isso aqui também no programa. Bahia tem três, hein? Jacobina, a equipe... Aliás, Jacuipense, Jacobina e a equipe do... Bahia de Feira. Bahia de Feira. É bem ali, Jacuipense. Não, Bahia de Feira não. Não, Bahia de Feira não. Bahia de Feira não. Eu esqueci o nome agora. Pera aí, eu vou pegar aqui. É, pega aí. Daqui a pouco foi... É Itabuna, né? Foi Itabuna, Itabuna. Não, Itabuna, não é? É Itabuna, Jacuipense e Joazerense. E Joazerense, exatamente. E Lula, Jacuipense e Joazerense. E Pernambuco é Retro e Petrolina, né? Retro e Petrolina. De repente podem estar no Grupo do Asa. Petrolina, Jacuipense, a equipe da Joazerense e também o... Falei agora há pouco aqui. Lá da Bahia, Jacobina, né? Itabuna, Itabuna. Eu tenho. Eu estive lá em Itabuna em 2008. O Asa jogou com o Itabuna em 2008 lá. Era brasileiro da Série C na época. O Asa jogou lá em Itabuna. É, eu... Já comecei no programa, Edson. Vai estar lá que são boas. É, eu já estive em Itabuna. Já estive em Itabuna mais de duas vezes. Pra festa ou pra festa? Não. Eu não ando de festa. Daqui a pouco eu falo em 64 clubes, tá? Não, não é reação de vestibular. Daqui a pouco não, eu vou falar. Daqui a pouco eu falo. Se fosse festa da igreja... Chegando no fim do programa, eu falo. Mas veja bem. Eu já estive em Itabuna, acho que umas duas vezes. Acho até, não me lembro bem, que uma das vezes o Viderlão foi. Eu, Viderlão e Luciano Barbosa, inclusive que é narrador esportivo. Nós três. Pegamos, Cadeu, essa experiência. Enfim, fica complicado. Itabuna e senhor do bom fim. Isso. Itabuna é longe pra caramba. É longe, é longe. Salvo engano, já é a parte... Eu sou o sudoeste da Bahia. É por aí. É do outro lado. Fica mais perto. É perto de Léus. É perto de Léus. Já na divisa de Espírito Santo pra quem é de lá de lá. É bem longe. Praticamente. Quando eu fui lá, eu fiquei uma semana. É longe. Foi semana. Eu acho. O Itabuna desci pra vitória da conquista. Eu acho. Pela questão. Eu e meu querido Claudio Barbosa. Se a CBF fizer os grupos da série ED regionalizado, o Itabuna não entra dificilmente no grupo do Asa. Não entra. Ele vai entrar no grupo do outro lado, lá. Lado oposto. De vitória. Acho que é vitória. Do Espírito Santo. Daquela região ali. Se eu não estiver enganado. Vou pesquisar aqui. Mas se eu não estiver enganado, é isso. Teve um município desse aí da Bahia que eu fui fazer um jogo de UCSA. E era justamente isso. Praticamente já do outro lado do estado. Na divisa lá é vitória da conquista. É longe pra caramba. Já pertinho de Minas. Já os caras que plantam café lá. Que vitória da conquista pra você. Mas vitória da conquista já caiu no grupo. É longe, é longe. Já caiu no grupo do UCSA. Já caiu no grupo do UCSA. Já fui também. Inclusive, fui duas vezes. Uma vez fui no ônibus de linha. Eu e o querido Luciano Barbosa de Cururipe, narrador esportivo. Na metade do caminho o ônibus quebrou. E nós tivemos que esperar um outro ônibus da empresa. E nós chegamos ao estádio. Tipo, a jornada começava uma hora da tarde. Nós chegamos 15 pra uma no estádio. Uma loucura pra fazer o jogo. Aí, o segundo jogo, nós já não fomos mais de ônibus. Fomos de avião. Só que tem um detalhe. Você desce em Ilhéus. Você não desce em vitória da conquista. Desce em Ilhéus. Eu saí daqui de Maceió com um bolinho de carro. Pra vitória da conquista. É longe. É por isso que eu digo. Você falou Espírito Santo aí, foi? É. Espírito Santo, no Sudeste, vai estar lá Real, Noroeste e Serra. Nesse, nesse, na Série D aqui. O, 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 o. É porque eu falei aqui em relação aos clubes, viu, Videlã? Rapidamente, já que estamos nesse... É aquele tipo de viagem que na ida. Já que estamos nesse tema. Aqui, Videlã, rapidamente pra você, o, o André e o, e o Felipe comentar. Tony, me dê licença por gentileza, Tony. Eu não vou dar boa noite, né? É rapidinho aqui. Não, só, só em relação a isso aqui, ó. Os clubes que podem estar no grupo do Asa. O, o Asa e CSE, isso já, já é fato, né? Não acredito que Sousa ou Treze estejam no grupo do Asa, que está lá em cima. Aí vem Sergipe e Itabaiana. Esses dois times aqui, com certeza estarão no grupo de Asa e CSE. Sergipe e Itabaiana. Aí, da Bahia. Os pernambucanos. Oi? Os pernambucanos. Retro e Petrolina, né? Sim, eu vou chegar lá no pernambucano. Tem Retro e Petrolina. De repente, esses dois também. Retro esteve no grupo do Asa esse ano, né? De repente, ano que vem pode estar também. E o Petrolina. Já que fica também aqui. A gente, o Asa jogou lá com o Juazeirense. Teve o Santa, né? Esse ano foi o Santa. O Petrolina está tomando o lugar do Santa esse ano. Então, veja só. Retro, Petrolina, Asa, CSE, Sergipe, Itabaiana. Aí, a gente tem mais. Juazeirense, Jacuipense e Itabuna. Acho que Juazeirense e Jacuipense entram nesse grupo do Asa aqui. E o Itabuna, de repente, pode ir para esse grupo lá, um pouco mais dessa região lá pra cima, né? É isso mesmo. Estava pesquisando aqui, André, Felipe. Itabuna fica no sul da Bahia. É isso mesmo. Eu estou certo com a minha convicção aqui. Porque eu tive lá duas vezes, né? No sul da Bahia, 426 quilômetros de Itabuna para a capital. Salvador. É longe, é longe. É longe. Então, assim, dificilmente o Itabuna vai entrar no grupo do Asa, do CSE, do Sergipe. Dificilmente. Itabuna vai entrar no grupo do... Pelas contas aqui, Cadê, o Entra Jacuipense e o Jazeirense. É. Fecha a conta com esses dois aqui. É. É pertinho, Viderlã. Você já está na escala, me parece, para a estreia. 781 quilômetros, Arapiraca e Itabuna. Posso ir agora, já? Meu irmão, quem foi para a Fortaleza? Isso antecipa. Quem foi para a Fortaleza? 110... Aliás, 1.100 quilômetros de carro. Itabuna é um pulo. Itabuna é um pulo, é bem aí, pertinho. Eu já estou indo agora. André, boa noite, André, para você. Boa noite. Boa noite, boa noite, Tony. Boa noite, companheiros. A você que está acompanhando o NN Play, a NN FM. Além de tudo isso de Série D, Futebol Lagoano, ontem nós tivemos o Clássico lá no Maracanã. Teve um time que jogou como nunca. Perdeu como sempre. Não, rapaz, eu estou falando. Esqueça, pô. Não está no tempo, não, hoje, não. Teve o Vascão da Massa perdendo para o Flamengo. O time está mais equilibrado do Flamengo. É o Tite, filho. É o Tite. Eu falei, né? Pois é, e a nossa enquete está aí. Desses grandes da Série A, quem tem mais chances de ser rebaixados? Corinthians, Vasco da Gama ou Santos? Eu acho que o Santos, viu? Na minha opinião. O galera está começando a votar aí. Vamos direto à capital trazer as informações. Também com o Alain Jones tem mais informação de CSA e CRB. Boa noite para você, Alain. Boa noite, Tony. Amigos do Futebol Show. Praticamente já sem chance de acesso na Série B, o CRB agora planeja as cinco últimas partidas na competição. Domingo tem um confronto contra o Londrina, fora de casa, lá no Estádio do Café. A direção regatiana e o técnico Daniel Paulista já iniciaram as conversas para renovar o contrato do treinador visando 2024. E o CSA segue trabalhando. O goleiro Dalberson agora é a bola da vez. O CSA quer renovar com ele para a próxima temporada. Só que o goleiro também tem propostas de outras equipes visando a sequência da sua carreira. Mais detalhes do Galo e do Azulão no Futebol Show desta segunda-feira. Volto já já, Tony. Beleza, valeu, Alan Jones. Daqui a pouquinho eu tenho mais informação, mais detalhes. Manda um grande abraço aí para a PHFC. Está com a gente por aqui, hein? João Filho, Jair Tombrito. Abraço para essa galera maravilhosa. Participe junto com a gente. 99639-8389. WhatsApp da galera. E também pelo chat do NN Play. Está certo? Estamos juntos. Futebol Show. Tudo sobre o mundo da bola. A seleção da NN bate o bolão. Futebol Show. 19 horas 22 minutos, 19 e 22. NN FM, NN Play. Somos rádio com imagem. Galera participando. João Batista também está com a gente. Um abraço para você, João. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eduardo Cardel tem mais detalhes. Vamos falar dos bastidores do Alvinegro Arrapiraquense. Onde também daqui a pouquinho teremos o nosso entrevistado de hoje, não é isso? Daqui a pouquinho, Glauber Lima, coordenador e professor do Alvinegro Arrapiraquense. A gente vai trazer para você toda a movimentação da base do Alvinegro. Alvinegro do 8 ao 13 anos, né? Então a gente vai trazer para você toda essa movimentação. Entrevista com Glauber Lima. Daqui a poucos instantes também, está certo? O coordenador do Alvinegro Arrapiraquense. Daqui a pouquinho. Vamos trazer as informações do A. Eduardo Cardel tem mais detalhes. Os bastidores. Cristian Luca, fica ou não fica? Qual é essa movimentação? Tem ônibus? Quanto foi esse ônibus? Ah, não sei não. Não sabe, não? Não estou fora dos outros. Não me interessa não, mas não estou fora. Ah, que isso? Não me interessa nem o meu. Você agora é RH? É, sou RH, é interessante não. Tenha calma, Clevão. Eu estou brincando, Tony. Vê só. O ASA participou hoje de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Alagoas, a Casa de Tavares Bastos, onde funciona a Assembleia, os deputados presentes discutindo, debatendo os interesses de Alagoas. E hoje... Ou não, né? Hein? Ou não, né? É, interesse deles próprios, hein? Na Indiz Alagoas, pra ser bonzinho, né? Mas cada um ali discuta o interesse próprio, né? É, o que é bom pra eles. O povo tá em terceiro, quarto plano. É, enquanto isso, o deputado Silvio Camelo, do PV, inclusive do Partido Verde, presidente do partido, inclusive, o Silvio Camelo, ele propôs uma audiência pública sobre a SAF. E hoje foi o dia dessa audiência. Uma audiência que contou com vários representantes de clubes, advogados, esportistas, autoridades políticas, enfim. E dentre esses representantes de clubes, estava o presidente do ASA, Rogério Siqueira. O Rogério participou dessa audiência pública, logicamente representando o ASA, falando dos interesses que o ASA tem, se tem interesse, se não tem interesse, falou também, deu pra gente acompanhar, eu acompanhei isso, que em relação a SAF, de momento, tá descartada no ASA, né? É algo totalmente descartado, a não ser que apareça agora o investidor e diga o seguinte, vai ter X a partir de agora já pra investir totalmente no ASA. Um exemplo, vai ter 3 milhões, 2 milhões pra investir no ASA já de forma imediata a partir de agora. Tá feito o contrato, reúne o conselho, deliberativo, todo mundo, aprova, tá aí, não vai aqui, vamos lá, preto e branco, vamos embora, tá aqui. O dinheiro vem primeiro, até porque o interesse em uma SAF é o dinheiro, não é outro, não é isso? vem primeiro pra fazer o investimento no clube, mas esse negócio de o Viderlan quer ser o investidor, aí diz, vamos fazer uma parceria e daqui a 5 anos o ASA vai ter um retorno, daqui a 6 anos o ASA vai ter um retorno, isso é descartado 100% no ASA, nem senta pra conversar, não tem conversa, porque primeiro o ASA não pensa nesse momento, segundo o presidente Rogério Siqueira em SAF, essa possibilidade é descartada no momento, ainda mais numa situação dessa como alguns clubes fizeram, contratos pra ter um retorno anos após, e isso o ASA não senta pra conversar com ninguém, até porque o ASA não tem interesse em fazer SAF de momento, o ASA tá caminhando aí junto dos seus dirigentes e caminhando com as próprias pernas pelo menos de momento. Agora, foi uma audiência importante, foi, foi motivo de satisfação ao presidente Rogério participar da audiência pública, foi, porque mesmo sem ter a intenção, sem querer fazer SAF nesse momento, mas é importante estar o ASA, uma das forças do Estado no futebol, tá sendo representada, e o ASA participar sempre de eventos dessa natureza. E aí me chama atenção o que disse o Viderlan Araújo, há pouco em seu destaque, já que os clubes não procuram diretamente buscar informações de uma forma mais clara, mais aberta, com quem de direito, com um especialista, nesse caso, eu vou buscar pra tratar aqui esse assunto especificamente, mesmo que tenha ou não interesse, aí aproveitar o momento pra ir pra uma audiência pública, né, que a audiência pública é bom, mas a meu ver não funciona 100%, né, você não tira dúvida 100%, sempre fica algo no ar que você vai ter que depois ir buscar mais informações sobre isso. Mas que bom que o ASA participou, foi bem representado pelo presidente Rogério Siqueira, o advogado Lucas Barbosa participou também, representando o jurídico do ASA, e o ASA ingressou aí nesse hall de participações, vamos colocar assim, em assuntos de interesses ao futebol lagoano, fez presente o ASA, que há um bom tempo o ASA não comparecia a algumas situações dessa natureza, né, eventos de interesses assim, pra participar, pra estar lá representando e o ASA hoje participou, isso é importante demais. Em relação ao zagueiro Christian Luca, que eu trouxe detalhe daqui, que eu trouxe destaque aqui agora há pouco, o Christian de fato tem proposta, o André já chegou a comentar isso aqui na última semana, o ASA fez uma contraproposta, mas ainda não houve uma oficialização de martelo batido. O Christian tem o contrato renovado com o ASA, isso é fato, isso é ponto, até novembro de 2024, o Christian Luca é jogador do ASA, mas nesse meio termo surge essa proposta da Luverdense, que já tem cerca de quatro jogadores que atuaram no ASA, Everto Heleno, Fidelis, Joãozinho, o Lázaro, lateral direito, o técnico Evaristo Pisa, então todos eles estão lá, a proposta que veio, uma das, foi da Luverdense, conforme nós falamos aqui na última semana, e o André trouxe essa informação aqui, o Gama do Distrito Federal também tem interesse, eu diria que de peso os dois maiores, o Gama e a Luverdense, tem interesse no Christian Luca, e aí tem a questão de uma multa recisória, que isso é extremamente normal em um contrato de atleta de qualquer profissional, que tenha vínculo com determinada empresa, a exemplo do Christian Luca com o ASA, então, mas tem a questão da multa, se de fato o clube tiver interesse em contar com o Christian Luca, e dentro do planejamento do clube, a questão financeira não for importante para esse clube X, o clube paga a multa e tem o jogador, nada impede do clube que queira um atleta contratar, nada impede, a não ser que esse clube não pague a multa, porque até mesmo se o clube de origem não queira liberar o André Avelis, por exemplo, o 7 de setembro, não quer liberar o André Avelis, né? E aí o céu de Olho da Água das Flores tem interesse no André, só que o 7 de setembro não quer liberar o André Avelis, mas tem uma multa recisória. O 7 de setembro diz, eu vou depositar em juízo o valor da multa. Um casal de pré-á. Na federação. Deposita, foi feito depósito, foi feito depósito. O clube, o céu vai se negar a negociar o André? Não, o que o clube pediu tá ali, a multa recisória, tá aqui o valor. E se o atleta disser, não, eu gostei da proposta, quero ir. Aí o Clevani, presidente do céu, vai dizer, não, mas o André não vai. Meu amigo, o dinheiro tá, o dinheiro tá aqui. E aí, então assim, o que... O céu não é o que tá comprando? Sim, não, o céu tá vendendo, comprando é o 7 de setembro. O André é do 7 de setembro, não do céu. Não, quem tá vendendo é o céu, comprando é o 7. Pelo amor de Deus, deixa pra lá, vai, a gente entendeu. Eu enverdi, você entendeu, Felipe. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Cara, não existe isso, porque... Pagou, levou. Quando surgiu esse assunto, na última semana, que o André trouxe aqui, primeiramente, e nós comentamos sobre o assunto, fomos buscar mais informações um pouco, e deixamos já batendo esse assunto, eu recebi muitas, muitas... Ligações, não, é mensagem. Mas tem multa recisória, não pode sair? Pode. Pode sair, é só querer. É só quem quiser contratar, querer pagar a multa. Simples, é simples, nada impede. Nada impede. Nada impede. Eu tô dizendo isso aqui, não é querendo que o Christian Lucas saia, não é isso. O que eu tô tentando passar pro torcedor é que ele entenda que o clube que detém um contrato com o atleta, ele não é dono do atleta. É um contrato. Contrato pode ser cumprido, como pode ser quebrado. Lembrando, gente, que o Eduardo tá fazendo só uma analogia, o André não está à venda, viu? Ele é invendável, também não vai ser emprestado. Olha, eu vou trazer daqui a pouco... Nada aqui, uma feijoada não resolva o problema. Tem essa questão, tem essa questão do Christian, do Christian Lucas, que tá esse impasse. Repito, o jogador hoje, nesse momento, ele tem vínculo com o Asa, é atleta do Asa, tem contrato até 2024, até mês 11 de 2024. Hoje, o Christian Lucas é atleta do Asa, ponto. Agora, tem a proposta. Tem o Asa cobrindo uma proposta. E tem uma multa recisória no meio. Se quem tiver interesse em contratar o Christian Lucas de verdade, quiser contar com o jogador, vai ter que pagar a multa. Cardeal, quanto é a multa? Eu não sei. Não sei a multa. Isso é em cima do salário que o atleta recebe. Não é uma multa demasiada, porque, de acordo com a justiça, a legislação, as multas recisórias têm que ser em cima do salário do atleta. Mês de trabalho, salário, tudo isso. Ô Eduardo, eu tô com a língua coçando aqui. Eu sei que você sabe disso. Eu tive informação... Não, eu não gosto de fofoca, não. Eu também sei. Eu tive informação de bastidor de que o Christian Lucas ficou muito balançado pra essa viagem lá pra Lucas do Rio Verde. E que teria, inclusive, até conversado com alguém da diretoria do Asa, e teria demonstrado não interesse em ficar. Você tá sabendo disso, não? Eu tomei conhecimento. Agora, eu tomar conhecimento em segredo, eu também gosto de fofoca. Eu não gosto de fofoca. Esse negócio de fofoca não dá... Esse negócio de fofoca não dá certo. Eu odeio fofoca. Foi por causa disso que você já foi taxado de fofoqueiro. Eu não. Eu não gosto de fofoca. Agora, eu tive essa informação... O Clevão tá com o quê, coçando? Eu tive a mesma informação que o Clevão teve. Cara, Felipe, você há de convir comigo. O personagem X ganha dois reais. Ele oferece, ele recebe uma proposta pra ganhar quatro reais. Ele vai se embora. Mas não tem como, velho. A matemática antiga iria. Agora, o negócio de X com Y dá H, não sei como. Não tem como, velho. É questão... E outra coisa, é questão de raciocínio lógico. É questão de raciocínio lógico. Questão de profissionalismo. Questão de aproveitar o momento. Questão de tudo. Cara, futebol é diferente de qualquer outro emprego. No futebol, você tem tempo. A carreira é rápida. O tempo é curto. E você precisa, como diz a história, fazer o pezinho de meia, pai. Tem família. Agora tem 33, né? Exatamente. Não tem que estar com raiva. Não tem que estar chateado. Não. Lugardense é Série C? Não. Série D, não. Série D, Série D. Série D. Série D, Lugardense. Série D, tem que ver se ele se classificou via... Não, eu acredito que é Série C. Mato Grosso é o misto... Eu acho que não tem Série. Mato Grosso é o misto e União Rondonópolis. Eu acho que não tem Série. A Lugardense, acho que não tem Série. Aquela região ali, se fosse Série, era de se entender que existe uma concorrente. Essa não é novidade para os senhores aqui, que o Asa, numa Série D do Campeonato Brasileiro, tem um ambiente muito aberto para poder ser atacado, escondado aí seus atletas durante a temporada, aqueles que mais se destacaram. E isso é novidade. Quando o Cardial diz que ninguém prende ninguém, essa é a verdade. Ninguém vai amarrar ninguém. Clube nenhum amarra jogador. Você observou agora há pouco, o Flamengo, estamos falando aí de situações para que o torcedor tenha uma noção do que nós estávamos conversando. O Flamengo chegou a um certo momento que não tinha como colocar mais nada para o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique teve que abrir mão de todas as coisas para poder renovar contato com o clube. Porque tinha uma proposta na mesa muito maior para ele e para o Palmeiras. E estamos falando de questões milionárias. Então, como vamos pensar assim, um clube de Série D, de Série C, vamos estar aqui falando em segurar o jogador. Não tem como segurar. Cadê está certo. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração aqui, esse mercado, aquela região ali de Lucas Rio Verde, aquela região, é um mercado que envolve muito dinheiro, cara. É um mercado que movimenta bastante. Então, não é, não vejo com estranheza que o dinheiro na mesa e a melhoria, procura com a melhoria profissional, tenha balançado o jogador. Eu não vejo como surpresa isso. Agora, se é uma equipe sem série e o projeto deles lá... Não tem série, viu? Pois é, esse é uma equipe sem série e o projeto deles lá... Joga só o Mato Grosso e a Copa FMF. Bom, então, vamos lá. Se você vai apostar todas as fichas no primeiro semestre, André, de repente ganhar uma posição de destaque na equipe e aí tentar no segundo semestre uma Série C, de repente uma Série B, se destacando por lá, entendendo que lá pode ser mais vitrine e financeiramente melhor para você, é de se entender tudo isso que o jogador do Asa... Se é que realmente existe essa proposta na mesa, para que ele possa realmente pensar ou repensar essa ideia de continuar no Asa em situações renovadas. Então, não tem como a gente chegar aqui e dizer que a direção do Asa não pode ter correndo esse risco. E vai muito no final das contas do queiro de jogador. Deixa eu ir mais além nessa informação do Cristian Luca. Tem a proposta, é maior do que o Asa ofereceu a ele para a renovação do contrato. Ele renovou com o Asa, mas a proposta é maior. O Asa já sabe da proposta, que é maior. Chegou até, de certa forma, a cobrir. Mas o Cristian Luca tem, inclusive, um pré-contrato da Luverdense. Ele só não devolveu esse pré-contrato ainda. Mas está com ele também. A informação que eu tenho. Então, assim, clube nenhum não prende ninguém, velho. Paga a multa, a recessora acabou, sim. Mas também, Cardel, se ele não quiser, ele paga esse pré-contrato que não entregou a Luverdense aqui, ó. Sim, é o direito dele. Fica com o nome dele, claro. Visto como sem palavra. Isso, o que eu estou dizendo é que existe o fato. O fato existe. É fato concreto, real. Existe. Indicação do Evaristo Pisa, que solicitou a contratação dele, como solicitou a do Everto Helene, do Joãozinho, entendeu? A do Fidelis. A gente falou, nós falamos isso aqui a semana passada. O Fidelis vai para a Luverdense. Nós falamos isso aqui. Então, assim, inclusive a informação que eu tenho é que ainda tem mais dois jogadores que atuaram no Asa que a Luverdense tem interesse. Agora, sem perguntar, Cardel, quem são esses dois? Eu não sei, mas tem mais dois, além desses. Entendeu, Filipe? Vou passar para o Filipe aqui, rapidinho. Fala, Filipe. Ô, Tony, e aí a região, os aspectos socioeconômicos daquela região ali do Cerrado, né? O agronegócio é muito forte por ali. E me parece que o movimento que a Luverdense tem feito, mesmo sem série, é de um investimento acima daquilo que é o normal. Porque venhamos e convenhamos que o Evaristo Pisa não é um treinador de nível de time sem série. Ele sempre foi um treinador ali que transitou entre série C, entre série B, na própria série B. Me parece que o investimento que vai ser feito pela Luverdense, embora eu particularmente esteja desinformado do movimento que está sendo feito lá, o outro estado não está num grande centro do futebol, mas a cidade de Lucas do Rio Verde e a região que o clube se encontra é de grande partura do ponto de vista econômico. Então pode ser que o projeto da Luverdense seja de retomada, de recuperação. E aí por isso está investindo alto, porque não é normal um time sem série fazer uma proposta para um jogador que acabou de renovar o contrato, com ele ganhando um salário X e o clube já oferecendo um bom salário a mais. Me parece que é o ponto fora da curva esse que está sendo feito pela Luverdense. Isso é importante, né? Agora sim, o Asa, eu acredito que deu a contrapartida, o Asa deu por cima também, só que aqui é o negócio, o jogador também não é obrigado a ficar com um jogador que não quer jogar no time, né? A Luverdense está fazendo investimento alto, anunciou o Matheus Kaiser, anunciou, salvo engano, Diego Rosa. Diego Rosa. Diego Rosa, Matheus Kaiser, Fidelis, Joãozinho, Everto Heleno. Então, se a Luverdense está fazendo um time, é justamente isso, é uma retomada para voltar ao Senado Nacional. Estou perguntando assim para vocês, André, o seguinte, e a postura do senhor Evaristo Pisa, o que vocês acham sobre esse assunto? Acho que o Evaristo está fazendo um movimento, como o Felipe disse agora, natural, até porque ele vai levar jogadores que ele trabalhou junto. É um técnico que, como o Felipe disse, e é aí que eu também tenho o mesmo ponto de vista, que a Luverdense está investindo bem, e muito. Porque o Evaristo é técnico de, a partir do momento que ele sai do Asa, ele tem um mercado de Série C e Série B. Ele evoluiu no seu mercado. Então, para a Luverdense contratar um técnico que tem esse nível, o projeto, ele deve estar pensado a longo prazo. É lógico que aí vem um ponto de vista de você imaginar o que o Asa tem. O Asa tem o calendário cheio, completo. Para o Christian Luca ir para a Luverdense, se ele for para a Luverdense, e a proposta existe, o interesse existe, porque eu busquei essa informação, é um projeto atrativo e, principalmente, ele vai ter que dar um chute certo no primeiro semestre. Porque se ele não dá o chute certo no primeiro semestre, ele pode não ter uma visibilidade melhor no segundo, da mesma forma que ele teria no Asa, como ele já está no Asa. Ele vai fazer três anos de Asa, ele é um dos capitães da equipe, é um dos pilares e líderes do grupo. Ou seja, ele vai estar arriscando, pelo menos é meu ponto de vista. E aí vem o movimento que eu falei na semana passada, o Asa não pode deixar um jogador bom ir embora. Não pode deixar um cara que conhece o clube ir embora. Eu valorizaria o jogador. Se é algo, por exemplo, que ele está pedindo a mais, o que pode ser coberto em termos financeiros e chegar perto da proposta, eu tenho certeza que o Christian vai ficar, porque ele já está ambientado. Ele vai ter o ano todo para jogar. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, pré-Copa do Nordeste, Alagoano, Série D, é o atrativo. E para mim, acredito que o clube deveria valorizar o atleta, porque não adianta você ter um jogador bom no seu grupo, que vai ser mantido, trazer outro jogador que está no mesmo nível, ou até o mesmo nível técnico, que eu estou falando, menor que o Christian Luca, e o cara chegar ganhando mais. Para mim é mais certo valorizar. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta. Rapidinho, rapidinho aqui. Só para trazer alguns pontos. Esse lance do estadual, eu lembro que o CRB, há alguns anos, perdeu alguns atletas. O CRB disputou um campeonato brasileiro da Série B, e até mesmo da C, com o elenco. Renovou com parte desse elenco para o ano seguinte. O que é que acontece? Alguns clubes tinham interesses em jogadores do CRB. E aí os caras fizeram um acordo. Saíram do CRB, jogaram o estadual por esses clubes, e no brasileiro retornaram ao CRB. Pode ser feito isso. De repente, fez um empréstimo. E um desses jogadores, eu não sei se vocês lembram aí, o Peri, lateral esquerdo, jogou no CRB uma Série B e uma Série C, depois jogou um estadual pelo Ituano. Lembra? Pelo Ituano. Renovou o contrato com o CRB, foi para o Ituano, para o estado do CRB, emprestou ele no estadual, e depois surgiu uma nova proposta para ele ficar no Ituano. O CRB abriu mão dele no brasileiro, tinha contrato com ele. O acordo era só estadual, abriu mão, e cedeu ele em definitivo para o Ituano. Acabou de contrato. Alguns jogadores da Luverdense aqui, Everton Heleno, Ricardo Araújo, Fidelis, já anunciados oficialmente, Joãozinho, Lázaro, lateral direito, Gildeon Moraes, Gildeon, esse me parece que é zagueiro, Alain Henrique, Alain Balde, o Matheus, que eu falei há pouco agora, Matheus Kaiser, né? Matheus Kaiser. Contratou também o Gilson Volante, que jogou no Boa Esporte, Paysandu, Cuiabá, Caxias. Já tem uns oito caras lá, né? Tem, tem, tem. Assim, tá, o Diego Rosa, que jogou no CRB, a CRB, jogou aqui no Asa também já, contratou também o Diego Rosa. Então, assim, o investimento que a Luverdense faz, é um investimento de retomada para o Senado Nacional. A Luverdense foi CRB um dia desse, com o técnico Léo Condé. E fez uma boa campanha, inclusive, o Condé que hoje, virtualmente, campeão brasileiro pelo Vitória. Faltam algumas coisas ainda, mas estava lá na Luverdense um dia desses, fazendo uma campanha de CRB, jogou contra o CRB, inclusive, aqui, lá em Maceió. Então, assim, é um investimento de retomada. Eu acho que o investimento que a Luverdense faz, é um investimento dentro dos padrões que aquela região tem, do agronegócio muito forte. O Viderlândio questiona a postura do Evaristo Pisa. No futebol, extremamente normal, Canhão. Normal. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, na sequência a gente volta, passo para o Viderlândio Araújo, daqui a pouquinho também teremos a entrevista com o Glauber Lima, que já está com a gente por aqui, a gente já ultrapassou em 16 minutos, e a gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Não sai daí! O Futebol Show, volta já! Futebol Show! Para sua mesa agora tem uma mistura, é novidade coringa que chegou, é flocão, fibras de milho mais arroz, enriquecido com fibras é mais sabor. É flocão, fibras de milho mais arroz, é o sabor que não se deixa pra depois. flocão, fibras de milho mais arroz, é o sabor que não se deixa pra depois. Mais um lançamento Coringa. Alô, torcedor! Quer palpitar com mais segurança e sacar ligeirinho via Pix? Vai pelo seu Adalberto, o cara do palpite certo! Vai de pagbet.com, a bet mais segura e mais rápida do Brasil! Seus palpites com as melhores cotações e jogos ao vivo no site! E se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet! Porque assentou, tá pago! Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu! Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar! Pitu Remix, a Ice do seu ritmo, o ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar! Com Pitu Remix, limão ou abarca, chica um pouco pra você! Gostosa e já vem prumba pra beber! Beba com moderação! Você que tá curtindo o futebol da NN, não perca amanhã o Comando 91! Comece o seu dia muito bem informado, de segunda a sexta, das cinco às nove horas, e aos sábados, das seis às oito da manhã, aqui na sua rádio NN, e também no NN Play no YouTube! Comando 91! Esse ano, o Papai Noel da Panificadora São Jerônimo vem com saco lotado de prêmios! Ho, ho, ho! Natal mais feliz da Panificadora São Jerônimo! Tem TV LED, geladeira, gelágua, airfryer, e uma moto Xinerai High, zero quilômetro! Pra participar, é só comprar acima de dez reais e concorrer a todos esses maravilhosos prêmios! Sorteio dia vinte e dois de dezembro, às dezoito horas! Vem pro Natal mais feliz da Panificadora São Jerônimo! Rua Adrião Henrique Silva, setenta e cinco Jardim Tropical! Ho, ho, ho! Eu não vou beber! Teseus Trinta é a vitamina do amor, a vitamina da paixão, sobretudo, Teseus Trinta é a vitamina do sexo! Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce! E de brinde, força pra trabalhar, estudar, raciocinar! A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia! Teseus Trinta, o mês todo com potência! Encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais! O mês das crianças chegou! E a Ops Telecom preparou uma mega novidade! Na contratação dos nossos serviços, você tem a oportunidade de fazer crianças felizes! Doe brinquedos e grandes contos na sua taxa de instalação! Contate-nos através da nossa central de atendimento pelo número 3529-2324 ou na filial mais próxima de você e consulte condições! Ops Telecom 25 anos! Você faz parte desta história! O Laboratório NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, é um laboratório médico de anatomia patológica situado na cidade de Arapiraca. Atender com qualidade, competência, um rápido e preciso diagnóstico é nosso maior interesse. Assim, seu tratamento iniciará o mais breve possível com o grande objetivo da cura. Informamos aos colegas médicos responsáveis pela solicitação dos exames que estamos sempre à disposição no intuito de parceria e resolução dos problemas de saúde dos nossos pacientes. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, Rua Fernandes Lima, 320 Centro, Arapiraca, Lagoas. Telefone, 82-3521-4820. Médica responsável, Doutora Ana Paula Fernandes Barbosa, CRM 2981. Jeep chegou com a hora da aventura e te convida para novas condições exclusivas para este mês de outubro. Toda linha Jeep com preço de nota fiscal de fábrica, isso mesmo, preço de nota fiscal de fábrica. e mais, para todos os carros na troca por um Jeep novo, pagaremos Tabela Fipe. Mas não perca tempo, somente este mês essas condições imperdíveis. Preço de nota fiscal de fábrica, mais Tabela Fipe. Jeep, o líder em aventuras. O seu melhor programa esportivo, no rádio e no YouTube. Inscreva-se no NN Play e acompanhe tudo com imagem. É show de bola no seu rádio. Futebol Show. Futebol Show. Futebol Show. Futebol Show. aparecendo na dupla sataneja. Você está com ciúme aqui. Bem de vida e mais ou menos. Muito bem, estamos juntos em Nome de Pitú, NPDC, Coringa, Pagbet.com, Teseus 30, Opis Telecom, Panificadora São Jerônimo, Egipe Radar. Somos rádio com imagem. Participe junto com a gente, 9939-8389. O torcedor está participando. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Boa noite, torcedor. Boa noite, seis narradores importantes, que é o José Otávio da Pindorama. Ô, Tony, seu Flamengo ganhou ontem, viu? Ganhou porque tem jogador bom, O Vasco, mas não tem, bota aí, reborré que tem, que nem aquele tal deleriano, viu? Que não joga nada, aquele caba, só pede para jogar ou no Asa, ou no Ceredo, ou no CSA. Viu? Que aquilo ali não é jogador de tarde no Vasco, não. Muito bem, valeu, um abraço aí para o Zé Otávio da Pindorama. Também está ligado com a gente aí, João do Flamengo. Oreliano. Está sempre curtindo a nossa programação. Como é, Videlã? É o Oreliano. Grande João do Flamengo também está com a gente, curtindo a nossa programação. Grande abraço. Daqui a pouco a gente continua falando aí do profissional do Asa, do Alvinegro, porque agora a gente já tem por aqui o Glauber Lima, a gente vai trazer para aí o coordenador e professor também está com a gente por aqui. Lembrando que a equipe conveniária de futsal, futset, também futebol 11 do Alvinegro, e aí os professores, Hamilton Lima, diretor e observador técnico, Lucas Vital, treinador das categorias sub-12 e sub-13, Vaguinho Barros, treinador das categorias sub-10 e sub-11, Darlison Arthur, treinador das categorias sub-8 ao sub-10, Bruno Santos, treinador, e preparador físico. Muito obrigado pela presença aí do Glauber Lima, está com a gente por aqui. Boa noite para você, seja bem-vindo Glauber. Boa noite, boa noite. Agradeço aí pelo convite, para poder apresentar esse nosso projeto aí que está sendo um sucesso. E vou falar um pouquinho dele aí para toda a cidade de Arapiraca e região, está ciente do projeto, como é que funciona. E estamos revelando aí bastante jogador aí para que futuramente seja um profissional do Asa. Primeiramente, quais os campeonatos já de início, conquistas das categorias que você já disputou? Somos sete meses de projeto e nesses sete meses já temos bastantes troféus. Recentemente, disputamos o Campeonato Brasileiro, fomos vice da categoria sub-9, sem perder nenhum jogo, na verdade. Enfrentamos o esporte na fase de grupos, ganhamos eles de 4 a 1 e na final pegamos eles novamente, só que empatamos 1 a 1, foi para a disputa de short e infelizmente perdemos no short. Glauber, boa noite, agradecer a presença. A gente sempre fala muito sobre como o futebol brasileiro ele vai perdendo principalmente algumas essências e a gente sempre cita o camisa 10 clássico e muito se fala que vem, essa perda vem do trabalho de base, como o jogador fica muito robótico ou muito pragmático. Lá no Asa, GL, como é que vocês trabalham os meninos? É muita parte tática e lógico, também vocês deixam eles livres para mostrar o potencial especialmente como a gente sabe da essência do garoto como vem, vocês trabalham muito a parte tática ou é tudo englobado justamente para potencializar o que esse garoto tem de melhor? Então, como é um projeto de alto rendimento é um trabalho diferente das escolinhas. A gente faz um trabalho muito situacional, que é a situação de jogo estimula esse um para um a gente deixa eles bem à vontade até porque a gente não pode estar inibindo essa qualidade deles, né? Eu passei 10 dias no Santos já para conhecer o projeto do Santos como é que funciona a base para justamente trazer isso para cá para Lagoas e implantar aqui no Asa. Então, eles estimulam muito isso, individualidade, deixam eles bem à vontade não tem problema errar o problema opõe o erro, né? Errou, tem que voltar para ajudar tentar recuperar a bola e vai tentar de novo. Errar não é o problema, vai errar aquele atleta que está tentando. Glauber, Eduardo Cardeal, um porta abraço para você, boa noite, de antemão já, agradecer pela sua presença aqui no Futebol Show. Cara, a gente sabe que tudo tem uma dificuldade, né? Pouco, médio, mais longa, enfim. Nesse projeto que você está implantando junto ao Asa, junto com o Asa, o que tem te gerado essa dificuldade maior da implantação desse projeto para botar em prática isso e buscar uma evolução a cada dia? É, para iniciar a gente sabe que tudo depende do investimento, né? Então assim, para a gente não foi fácil iniciar, corremos bastante atrás de parceiros, graças a Deus tivemos um apoio da prefeitura e estamos tendo agora com a entrada do José Nildo e são locais de treinamento. Arapiraca é um local escasso de campo de 11, a gente sabe a dificuldade que tem e para a gente disputar treinar no campo de 11 com o profissional do Asa, o profissional do Cruzeiro, o Sub-20, é difícil. Mas conseguimos ginásios através da prefeitura, campo de futsete, a gente aluga, a gente tem essa despesa, mas igual falei, no início conseguimos parceiros, conseguimos patrocinadores para poder manter esse projeto. Olá, boa noite, Clevão Henrique aqui falando. Eu queria saber de você o seguinte, sobre o projeto, você falou algumas situações do projeto, eu queria que você discorresse aqui para a gente, para o torcedor, o projeto em si, vocês trabalham com essa garotada a partir do Sub-8, do Sub-8, e dentro desse mesmo pergunta do projeto, esse garoto Sub-10 que foi convocado para a seleção brasileira, passou pelo trabalho de vocês também? Boa noite. Boa noite, boa noite. O Pietro, ele é um atleta do Lucas, que é o professor que trabalha com a gente desde os três anos. Então assim, o Lucas é um professor, a referência na cidade, em termos de trabalhar com a garotada, evoluir até virar profissional. Já já vou falar que tem um exemplo aí, acabou que fez um golaço aí nesse dia, o Hugo, que joga no Goiás, foi aluno do Lucas desde pequeno, está no profissional aí. Mas voltando, o Pietro, o Pietro desde três anos trabalha com o professor Lucas, então assim, ele sempre foi estimulado por alto rendimento, até porque ele já demonstrava isso desde pequeno. Então foi lapidando, 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 e o Pietro não é a única peça que nós temos assim. Recentemente, nós tivemos um atleta que foi para o Santos, daqui de Arapiraca, ele já faz parte do grupo do Santos, está disputando o Paulista e vão fazer a semifinal agora. E vem outras pecinhas aí para ir para outros clubes também. Mas o nosso maior intuito é que a garotada venha dos oito anos e chegue até o profissional do ASA. Como é que funciona o projeto, por favor? O projeto, nós temos um contrato com o ASA para representar a marca ASA dessa idade, de oito anos até treze anos. Passou dos treze anos, a gente disponibiliza para o clube. E é... a partir dos quatorze anos onde pode alojar, né? O ASA está com o projeto de conseguir essa chancela de clube formador, onde vai melhorar bastante, tanto para eles quanto para nós. E o nosso intuito é esse, é revelar jogadores para o ASA. Mas sempre tem aqueles que se destacam mais e vem outros clubes de fora que tem com maior porte e consegue levar os garotos. Fala, Felipe! Boa noite, Glauber. Prazer falar contigo. A pergunta vai... como um complemento daquilo que o André perguntou anteriormente sobre a questão do improviso do jogador. A gente tem uma carência de camisas 10, mas tem uma carência também daquilo que é a essência do futebol brasileiro, que é o dublador. alguns clubes têm trazido de volta a ideia do terrão para dar aquela questão do improviso para o jogador. E como é que tem sido trabalhado isso no ASA sobre a tua chancela? Como é que tem trabalhado isso? Essa parte da chancela já é com o ASA, eu não tenho acesso muito a essa parte, não. Quando a gente assinou o contrato, eles informaram que até o final do ano estariam conseguindo essa chancela, mas a gente fica no aguardo, tanto é porque é bom para eles e bom para a gente também. E como estão fazendo agora alojamento lá no CT, agora tem um CT próprio, eu posso crer que está bem próximo de chegar essa chancela. Muito bem, Glauber, sobre a situação, se vocês têm convênios com outras equipes, não só com a equipe do ASA também, o que vocês ganham de retorno em fazer, em formar esses jogadores até um certo ponto que é 12 anos e passar para outras equipes? Se vocês também têm parcerias não só com o ASA mas também com outras equipes? Não, no momento a gente só tem com o ASA. Quando a gente vai disputar competições sempre tem olheiros de outras equipes, eles entram em contato com a gente, querendo conhecer o garoto, saber se ele tem interesse ir embora, porque na verdade não é só o querer ir embora, porque isso envolve a família toda. Por exemplo, o Luiz foi embora com 10 anos mas teve que ir pai, mãe, irmão, então assim, uma mudança muito radical. O pai do Luiz tinha condições de mudar porque ele conseguia trabalhar em qualquer lugar do Brasil, mas tem um pai que tem um emprego que é salariado, ele vai sair daqui e vai mudar para São Paulo, para Rio de Janeiro, arriscando no futuro do menino que a gente não sabe se vai dar certo. Então assim, é um caso de risco, mas é um sonho, todo mundo está aberto a correr atrás do sonho e questão de parcerias é só com o ASA mesmo e os outros clubes que procuram a gente, a gente geralmente indica os garotos também para fazer avaliação, fazer teste. Cláudio, fazendo a minha última pergunta sobre a continuidade, você disse que o ASA vai disponibilizar, lógico, o alojamento, até porque vai poder alojar com 14 anos, mas essa sequência que vocês fazem, do 8, do sub 8 ao sub 13, que tem a possibilidade de fazer o sub 15 aí já com o ASA, vocês já projetam esses meninos para serem jogadores do ASA para o sub 15 e outra pergunta em cima dessa, para entrar no ASA GL dos meninos de 8 a 13 anos, tem que fazer peneira ou vocês já fazem alguma observação com os meninos da região? O projeto quando surgiu há 7 meses, a gente fez a primeira avaliação, foram 470 garotos na primeira avaliação, nessa primeira avaliação nós selecionamos 60 e pouco, 62 se eu não me engano, tá? Com poucos meses depois, realizamos outra avaliação que deu quase 600 atletas, então assim, em duas avaliações nós conseguimos mais de mil atletas, isso de Arapiraca e Região, tá? Dessa avaliação, hoje nós temos 88 atletas. Isso em todas as categorias? Do 8 ao 13, tá? São atletas todos de alto rendimento, eu tenho uma escolinha, o professor Lucas também tem outra escolinha, que já é diferente desse projeto, né? Para poder entrar no ASA, base GL, tem que ser avaliado e aprovado pelos professores. Como a gente já tem um número bom de atletas, a gente vai dar uma segurada na questão de avaliação, vamos por indicação, né? Ou a gente está observando algum jogo, vê um garoto interessante, puxa para passar uns 15 dias ou um mês no grupo para ver o rendimento deles. Porque às vezes um jogo é um rendimento e dentro do grupo do nível alto é outro rendimento. E a outra pergunta, nós temos sim um projeto de dar uma sequência no Sub-15, já chegou até o convite para a gente participar do Alagoão do Sub-15, mas como era uma coisa muito em cima, a gente preferiu dar uma segurada e iniciar esse projeto ano que vem, de janeiro já. Porque quando chegar no Campeonato Alagoão nós estamos preparados para não cair de paraquedas e não fazer um bom desempenho, né? Ô Glau, em relação ao Pietro, o Pietro é um garoto que já é convocado por seleção, enfim, e vem dessa situação toda do ASA e tal. O que eu quero perguntar em relação ao Pietro é o seguinte, essa parceria, o ASA, tipo, tem um lucro de alguma coisa, tem um retorno de alguma coisa com essa saída do Pietro e a questão da estabilidade da garotada, por quê? Você vai lá no GL e você encontra garotos que são acima da média da qualidade e aí desperta interesses. A gente sabe que o futebol hoje é muito dinâmico e principalmente quanto mais jovem, mais dinâmico. Desperta interesses. De que forma amarrar esse moleque, esse menino para não perder você, não perder a ASA, não perder ninguém e ter a qualidade do atleta para um futuro? Igual nós tocamos no assunto passado aqui é a chancela de clube formador. Só esse meio? É, só esse meio. Se tem outro meio eu desconheço, tá? Porque nessa idade qualquer documento que você assinar infelizmente não tem valor nenhum jurídico. Não tem valor nenhum, tá? É por isso que a gente preza por essa chancela porque a partir dos 14 anos o clube assinou como clube formador uma futura venda de um garoto saiu do ASA foi para o São Paulo, o São Paulo para o Real Madrid, do Real Madrid para o Manchester, o ASA vai ter direito a toda a porcentagem. Então é o induto e solidariedade, né? Chama, né? Então que no caso um exemplo claro aqui de futebol lagoano o Penedense recebe do Marinho, né? Inclusive o induto e solidariedade. No caso do Pietra torcer pedir que vá caminhando mas com um pensamento no ASA, né? Porque aí a gente pode dizer que é um uma joia perdida no bom sentido. Perdida para o ASA mas visto com muita qualidade para fora porque você não pode abarrar, né? O moleque, né? Perdeu, né? E o nosso objetivo do projeto é oportunizar porque no vamos dizer aqui no nosso tempo, André, né? A gente jogava a gente veio trabalhar só com 15 anos de idade um trabalho de fundamento um coletivo um jogo e hoje não. Nós estamos apresentando para esses meninos um trabalho com 8 anos de idade que eles já estão fazendo ali, ó e é competitivo os meninos. Se você tiver a oportunidade de assistir um jogo sub-8 sub-9 nossa vocês vão ver como é que é o nível dos meninos. Não só o nosso como os adversários também. vai ter uma competição aqui mês que vem não vai ser no Campo do Asso por coincidência. Eles vão dividir lá em 4 campos fut-7 e vai ter essa competição Copa Arapiraca aí vem esporte vem os times de Maceió se eu não me engano vem Náutico vai ser um nível altíssimo e voltando aqui 8 anos de idade eles estão fazendo um trabalho que a gente veio fazer com 15, 17 anos então quantos quantos anos eles estão à frente 7 anos eles estão à frente então a tendência de chegar com 17 anos já está tudo um monstro tudo criado preparado para jogar no Asso tranquilamente profissionalmente Bom Glauber agora claro que tudo isso tem despesa tem despesa para manter uma base um trabalho dessa natureza precisa ter investidores como é que funciona essa questão de investidores como é que vocês estão de investidores tem grupos que apoiam o Asa são vocês a escolinha que vocês mantêm com os alunos como é que funciona essa parte de estrutura financeira para manter toda essa garotada então lá é uma escolinha de alto rendimento tem uma mensalidade que os garotos pagam e para a gente melhorar essa estrutura a gente correu atrás de patrocinadores porque infelizmente não é fácil a despesa é muito alta quem trabalha quem trabalha com futebol sabe como esse brasileiro recente foi 12 mil reais de despesa só para ter uma base hospedagem transporte e tem a inscrição da competição e os patrocinadores nos ajudam tanto com isso como uniforme aluguel de local para treinar mas graças a Deus as coisas estão melhorando no começo foi difícil conseguir esses patrocinadores e hoje eles estão procurando a gente porque a visibilidade está sendo enorme o empresário que queira apoiar o projeto patrocinar o projeto tem algum contato que ele possa de repente tem empresário acompanhando a gente aí e que se interessou e quer ajudar tem algum contato para que possa entrar em contato com vocês e poder se tornar um apoiador um patrocinador do projeto tem sim pode falar ou no instagram asabasegl ou pode falar pelo whatsapp comigo mesmo que é 82-999-29-7230 muito bem beleza mais alguma pergunta do cardeal o andré não só isso mesmo se você quiser acrescentar mais alguma coisa sobre o projeto o Glauber fica à vontade também só queria agradecer aí porque a visibilidade foi grande nesses dias com a convocação do pietro há pouco tempo teve a visibilidade enorme do do luiz indo para o santos mas são muitos atletas que estão rodando aí que saem de Arapiraca sem jogar no Asa ou no Asa ou time da cidade aqui geralmente eles já vão direto para outras equipes fora e a gente quer mudar isso um pouco a gente quer que eles vistam a camisa da cidade para chegar lá fora mostrar né que eu sou de Arapiraca eu joguei no Asa de Arapiraca tenho orgulho de fazer parte dessa grande equipe e o nosso projeto é isso aí é oportunizar essa garotada aí que está indo direto para outros clubes sem passar aqui pela cidade a nossa região Glauber é um celeiro de jogadores é preciso saber lapidar existem várias joias que precisam ser lapidadas aqui na região bastante vou dar só um exemplo aqui de alguns garotos nós temos o Luiz que está no Flamengo 7 anos de idade nós temos o Davi que está no Retro 13 anos de idade tudo passou pela gente recente é o Luiz que foi agora nós temos o Arthur Gabriel que em janeiro se apresenta ao Cruzeiro esses meninos são da região Cruzeiro de Belo Horizonte tudo da cidade Cruzeiro de Belo Horizonte todos aqui de Arapiraca todos de Arapiraca é há pouco tempo atrás tem o Arthur que está no Fluminense tem o que está no Internacional me fugiu o nome tem um que está no Internacional então assim são muitos garotos como você falou é um celeiro é um celeiro o que faltava era essa oportunidade logo cedo aqui na cidade e o Asa ganhar esse direito de ser clube formador para poder faturar também com essa garotada dentre esses garotos ainda tem o filho do Fidelis que joga o Efe está passando informação ali diz que é craque também tem o filho do Fidelis bom jogador categoria sub-9 que é uma da nossa categoria referência é o sub-9 também então o Fidelizinho ali rebenta ali na meiuca agora como é que esses camaradas descobrem de repente o Glauber esses atletas sub-8 sub-9 sub-10 de repente que ela está lá Cruzeiro Internacional Flamengo Fluminense Botafogo Cruzeiro como é que se dá esse contato com esses com esses clubes existem olheiros por aqui vocês mantém contato direto mandam DVDs para eles como é que funciona isso hoje a internet está ajudando bastante hoje tudo que é jogo é filmado tudo que é mais DVD agora é filmagem eu estou no tempo DVD ainda aí a rede social ajuda bastante pode mandar vídeos para os observadores eles automaticamente agendam a avaliação hoje não precisa nem do avaliador vir aqui na verdade através do vídeo ele já consegue ter uma visão do garoto e selecionar uma avaliação mas igual eu passei os 10 dias no Santos quando eu voltei um mês depois eu trouxe o observador do Santos onde ele selecionou os 5 jogadores do nosso projeto queria levar mais e os 5 já foram lá fazer a avaliação um foi aprovado o Luiz foi aprovado já se mudou para lá tem o Luiz Davi foi aprovado 8 anos só que eu falei a dificuldade de mudança financeiro não foi está por aqui ainda e recentemente foram 2 goleiros Samuel e o José Nicolas 8 e 9 anos aí estamos aguardando a resposta do pessoal do Santos ainda também muito bem Glauber muito obrigado e para a gente finalizar aqui o que eu poderia fazer e a gente para colocar Clevânio lá para rachar com os meninos da escolinha não dá certo não está louco porque ele é pequenininho sempre fica querendo jogar lá não já passou meu tempo meu tempo já passou lá no asa GL o garoto se não tiver chuteira ele pode jogar de sapatênis bermuda de xadrez o que é isso acaba com isso eu nunca fiz isso eu sempre joguei mas não joguei de sapatênis lá tem umas doações bastante chuteira sobrando a gente empresta ajuda esse rapaz meu tempo de futebol já passou Glauber muito obrigado muito obrigado sua participação boa noite para você boa noite valeu galera vamos para o intervalo na sequência a gente volta falando do Alvinegro novamente por aqui o debate continua futebol show vem comigo viver essa aventura coringuitos é gostoso demais é crocante saboroso é coringuitos o mundo de aventuras e muito mais requeijão cebola e salsa presunto parmesão e sabor de churrasco pra comer de montão traz mais coringuitos traz mais coringuitos mais coringuitos pra mim traz mais coringuitos mais um lançamento coringa alô torcedor quer palpitar com mais segurança e sacar ligeirinho via pix vai pelo seu Adalberto o cara do palpite certo vai de pagbet.com a bet mais segura e mais rápida do Brasil seus palpites com as melhores cotações e jogos ao vivo no site e se o palpite é bom vai dar bom na pagbet porque acertou tá pago Chegou o Pitu Remix a Ice da Pitu quer refrescar Pitu Remix pra abalar Pitu Remix a Ice do seu ritmo o ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro pra se jogar Pitu Remix bora arrasar com Pitu Remix limão ou abarca chica um pouco pra você gostosa e já vem prumda pra beber Beba com moderação Você que tá curtindo o futebol da NN não perca amanhã o Comando 91 Comece o seu dia muito bem informado de segunda a sexta das 5 às 9 horas e aos sábados das 6 às 8 da manhã aqui na sua rádio NN e também no NN Play no YouTube Comando 91 Não sai daí o futebol show volta já Futebol show Esse ano o Papai Noel da Panificadora São Jerônimo vem com saco lotado de prêmios Natal mais feliz da Panificadora São Jerônimo tem TV LED geladeira gelágua airfryer e uma moto Xineray High zero quilômetro pra participar é só comprar acima de 10 reais e concorrer a todos esses maravilhosos prêmios sorteio dia 22 de dezembro às 18 horas vem pro Natal mais feliz da Panificadora São Jerônimo com ladrão Henrique Silva 75 Jardim Tropical ho 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 eu não vou perder Teseus 30 é a vitamina do amor a vitamina da paixão sobretudo Teseus 30 é a vitamina do sexo sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada confiança na hora H e combate a ejaculação precoce e de brinde força pra trabalhar estudar raciocinar a vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia Teseus 30 o mês todo com potência encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais o laboratório NPDC núcleo de prevenção e diagnóstico do câncer é um laboratório médico de anatomia patológica situado na cidade de Arapiraca atender com qualidade competência um rápido e preciso diagnóstico é nosso maior interesse assim seu tratamento iniciará o mais breve possível com o grande objetivo da cura informamos aos colegas médicos responsáveis pela solicitação dos exames que estamos sempre à disposição no intuito de parceria e resolução dos problemas de saúde dos nossos pacientes NPDC núcleo de prevenção e diagnóstico do câncer rua Fernandes Lima 320 centro Arapiraca Lagoas telefone 823521 4820 médica responsável doutora Ana Paula Fernandes Barbosa CRM 2981 Jeep chegou com a hora da aventura e te convida para novas condições exclusivas para este mês de outubro toda linha Jeep com preço de nota fiscal de fábrica isso mesmo preço de nota fiscal de fábrica e mais para todos os carros na troca por um Jeep novo pagaremos tabela FIP mas não perca tempo somente este mês essas condições imperdíveis preço de nota fiscal de fábrica mais tabela FIP Jeep o líder em aventuras o programa de todas as torcidas Futebol Show 20 horas 18 minutos estamos de volta programa Futebol Show falando de futebol deixando você bem informado tudo sobre o mundo da bola grande abraço para Juliana Brandão está com a gente Vitória abraço também para aqui o Sorrentino ligado com a gente o Jailton Brito essa galera maravilhosa a todos que estão curtindo a nossa programação com Teseus 30 você ganha potência eleição prolongada evite ejaculação precoce faz a parceira feliz melhor autoestima se livra do estresse e ganha disposição Teseus 30 o mês todo com potência você encontra Teseus 30 em todas as farmácias da região Jeep Radar Jeep Radar que agora é Jeep Radar Jeep Ram Radar toda linha pronta entrega com preço nota fiscal emplacamento total grátis para você Panificadora São Jerônimo a maior variedade em pães, bolos e biscoitos do estado pagbet.com acertou tá pago fala André eu recebi uma ligação aqui já e já tem um time com interesse no Clevão Henrique jogador de barra jogador de barra para fazer um teste realmente a audiência é grande é o mal de perna futebol clube da Bahia como é? o já ligou pra mim mal de perna futebol clube mal de perna aí segunda-feira eu tô levando ele viu? mal de perna a equipe 5 com a equipe 5 com venceu empatória 4 a 4 não 4 a 4 dois gols do craque dois gols do craque capacete cadê a foto? que time fez o que? cadê a foto? o Marco Aurélio foi jogar de relógio era pra saber a hora do jogo era pra pegar o tempo de bola faltou só aí eu, André, Felipe Eduardo Cardeal quem mais? eu não fui o Clevão ele não foi porque tava no banco de reservas não, não fui não ele só colocou o time online ele colocou o time online tem um compromisso não deu pra ir não o Alan Jones também da próxima nós vamos já tem um compromisso quase certo aí já esse eu vou é um clássico mas ali eu acho que não vai dar certo não por quê? não tem time não lá tem, pô tem time quem é? tem rapaz só tem véio só se for a gente vai colocar o Filipe centroavante ao lado do Delito pelo amor de Deus aquele véio lá diz que joga bola ainda aquele véio lá diz que joga bola ainda quem? aquele véio lá joga não já era ó o babá já passou faz tempo agora o goleiro dele lá tampa a trave tampa a trave de grande é não, mas ele porque ele é grande mesmo lagão guarda-roupa lá guarda-roupa vamos fazer o seguinte vamos trazer a participação do ouvinte por aqui 9639 8389 torcedor tá com a gente por aqui boa noite boa noite pra todos da pancata aí da NN manda um beijo pra ela pra minha família meu pai meus dois irmãos meus três irmãos se o Asa bota o mesmo X que o Luverdense bota lá é melhor o Cristiano nunca ficar né agora tem que o presidente chegar pra ele e falar que vai botar o mesmo bota o mesmo X que o Luverdense tá botando aí pergunta se ele quer ir ou quer ficar porque aí se ele dizer que quer ficar aí tudo bem ele vai jogar bem muito bem tá por aí pra você a participação do torcedor falando do Cristiano Luca ele né se quer ficar vai o que disse o torcedor eu concordo sabe por quê é verdade claro se o jogador não quer ficar agora se ele quer ficar excelente se não quer ficar pra estar com o cara insatisfeito não vai render eu apurei a informação agora em relação ao Cristiano Luca me reserva o direito da fonte é uma pessoa que está ligada diretamente desse processo do Cristiano Luca de propostas de ficar no ASA de sair eu apurei eu conversei com uma pessoa agora há pouco aqui e a pessoa me confidenciou que o presidente do ASA Rogério Siqueira não liberou o atleta o presidente não liberou o atleta tem uma questão da multa recisória mas o presidente disse que não liberava o atleta eu não sei se mediante o valor da multa sem a multa não entrou em detalhes o que a pessoa me disse essa fonte que está ligada diretamente a essa proposta essa situação disse que o presidente não liberou o atleta agora se tiver multa recisória verdadeiramente cardeal e o clube está disposto a pagar a multa tem que o jogador querer também para ele não tem que o presidente só para explicar a situação da multa recisória ela é muito simples gente sim sim a multa é de 100 mil um exemplo normal 100 mil reais o clube diz está aqui o dinheiro da multa 100 mil acabou se o atleta disse assim eu quero ir vai segurar como não adianta segurar é aquilo que eu estou falando aqui se o jogador não quer ficar e o clube está disposto a pagar a multa recisória boa viagem foi bom enquanto durou até não ser isso durasse para sempre vá-se embora vá com Deus não pode ficar aqui para depois estar fazendo biquinho uma falha outra e o torcedor começar a reclamar tem que ficar inteiro tem mais povo e espírito ouvinte por aqui torcedor participando junto com a gente boa noite torcedor boa noite Clevânio boa noite Tony Cadeal e a todos que fazem essa programação da NN aqui é Faustino de Batingas eu gostaria de saber aí do senhor aí do Glauber cidadão aí se esse Arthur que ele falou do Fluminense se esse Arthur sub-17 sub-18 que já despertou interesse até em grandes clubes lá da Europa e é um grande jogador é um meia esquerda de qualidade cara que bate bem a bola e muito bom gostaria de saber se é esse Arthur que ele falou se ele é daqui de Arapiraca muito bem a pergunta do torcedor infelizmente o Glauber não está com a gente mais por aqui mas acredito que não porque esse menino ele sai para lá pequeno né tipo sub-10 sub-11 não sei de repente pode até ser que já tem ido para lá há muito tempo não sei se o Glauber estivesse aqui mas a gente vai manter contato com o Glauber e amanhã a gente responde para ele muito bem o Edson Cordeiro abraço para o Edson Cordeiro está com a gente por aqui ele disse que o CSR logo logo anuncia o goleiro Sucuri também disse que o Felipe Recife foi anunciado todo dia você rapaz fala desse Sucuri aí esse mesmo torcedor aí mas você gostou do Sucuri? não que ir vai para lá todo dia ele fala a mesma coisa anuncia aí que o CSR vai anunciar com o Sucuri todo dia ele manda mensagem mas os nomes a semana passada inteira os nomes que ele colocou acertou tudo ele acertou o que a gente tem a ver com o Sucuri ou com o Chibóia? não é verdade vai quem falou isso vamos deixar vamos anunciar tenha calma o Edson o Edson Cordeiro vamos deixar vamos anunciar quando o Baibosa seu Baibosinha anunciar e a gente fala aqui tá bom? tá especulando o Edson tá fazendo as especulações dele aí do CSR tricolor de Palmeira vamos fazer o seguinte vamos direto a capital Lagoana Alan Jones tem mais informação pra gente dos clubes da capital fala Alan boa noite olha Tony amigos do Futebol Show o CRB depois da derrota por uma zero para o Criciúma no sábado no estádio Rei Pelé derrota que mexeu com os ânimos dos torcedores do próprio elenco também internamente porque o CRB sabia que se vencesse o Criciúma poderia aumentar um pouco a chance de ter acesso o Juventude tropeçou na rodada Guarani e Mirassol empataram então se o CRB tivesse conquistado a vitória poderia diminuir a chance de margem a margem para o G4 e isso não aconteceu o CRB fez uma péssima partida ofensiva Daniel não foi bem desde a escalação até as mudanças na equipe não conseguiu fazer uma leitura de jogo correta e foi superado taticamente pelo técnico da equipe do Criciúma o experiente Cláudio Tenkat o CRB que agora projeta os próximos cinco jogos na Série B começando no domingo seis e meia da noite a equipe encarou Londrina lá no estádio do Café no Paraná então o CRB vai tentar pelo menos somar o maior número de pontos matematicamente e ainda tem chance de ter acesso precisa vencer os cinco jogos agora quem é que acredita que o CRB vai ganhar os cinco jogos eu particularmente não acredito acho que vocês também aí no estúdio também não acreditam teria que ser uma arrancada espetacular e torcer ainda por tropeços das equipes que estão acima dele na tabela da Série B realmente é algo impossível então o CRB que agora vai esperar terminar esses próximos cinco jogos da Série B até ali o final do mês de novembro e já iniciou as conversas de renovação com o técnico Daniel Paulista as conversas já estão adiantadas e tudo se encaminha para uma renovação contratual do Clube de Regatas Brasil com o seu atual treinador no grupo de jogadores o CRB também já dá prioridade para renovar o vínculo de alguns atletas como por exemplo o zagueiro Fábio Alemão o volante Falcão que com certeza vai ser muito assediado por outras equipes é um dos principais jogadores do CRB na Série B sem dúvida é o jogador mais regular o Falcão volante e com certeza vai estar cotado aí para estar presente na seleção da competição após o final das 38 rodadas então é o Clube de Regatas Brasil que vai terminar a Série B começando a planejar a próxima temporada então o CRB já tem aí alguns jogadores com quem ele já tem contrato renovado para a próxima para 2024 vai tentar manter o maior número possível dos jogadores hoje que são titulares que são titulares isso vai acontecer o CRB vai tentar renovar claro que outros jogadores vão ser assediados por equipes que disputam principalmente o Campeonato Paulista que é a principal competição no âmbito estadual do futebol brasileiro e o CRB também vai ao mercado que é repetir a dose desse ano pelo menos começar forte a temporada montar uma boa espinha dorsal no começo do ano para manter esse grupo forte visando a sequência de competições já que 2024 o CRB vai ter um calendário muito cheio Campeonato Alagoano Copa Alagoas Copa do Nordeste já está garantido na fase de grupos e também na Copa do Brasil além da Série B do Campeonato Brasileiro daqui a pouco eu volto Tony Amigos do Futebol Show para falar do CSA Zulão que também está se mexendo no mercado como algumas novidades é já já Beleza está aí para você o Alan Jones Felipe movimentação agora a equipe do Galo para mim na minha opinião só luta agora para fechar o contrato de renovação com o Daniel Paulista mais nada né Felipe é a grande a grande luta é uma luta que dessa vez depende do CRB depende da diretoria de negociar com o treinador que fez inclusive estava vendo uma matéria hoje de que o Daniel Paulista no comando do CRB seria vice vice-líder da Série B então veja o impacto que teve o treinador que quando chegou no CRB o Galo estava na vice-lanterna chegou a bater na lanterna mas estava na vice-lanterna quando o Daniel Paulista chegou então muitos bons números eu acho que quase 50 pontos aliás quase 45 pontos conquistados eu acho que é mais ou menos isso e é um aproveitamento muito bom só que o início do CRB foi bastante ruim então essa dificuldade para se aproximar do T4 o time manteve uma boa regularidade com o Daniel Paulista mas para correr atrás do prejuízo foi difícil e aí a derrota contra a equipe do Prisuma apenas sacramentou mais cedo aquilo que já seria inevitável que é esse acesso do CRB que estava na cara pelos vacilos que foram dados inclusive também sob o comando do Daniel o que não dá para crucificar mas sob o comando do Daniel o CRB perdeu pontos importantes também dentro de casa eu cito o empate com o Ituano cito também o empate contra o Londrina e a derrota de Sábado juntando isso são 7 pontos é justamente a distância que o CRB tem do G4 então não dá para colocar na conta do Daniel mas também não dá para dizer que esse não acesso não passa pelo trabalho dele passa sim agora não não coloco como responsável central mas sem dúvida ele tem um pouco de responsabilidade e aí é pensar para o próximo ano para ver se o CRB acerta na mão Felipe você acredita que depois que o CRB conquistou os 45 pontos de manutenção na Série B o CRB deu uma relaxada você acha que deu uma relaxada ou não? não acho que não Clevânio até porque o CRB ele conquistou essa pontuação até um pouco cedo e naquela ocasião já tinha a expectativa do acesso então eu acho que não perdeu a mão não pode ser que tenha relaxado mais a gente já fugiu do rebaixamento vamos em busca de outro objetivo mas acho que o objetivo do acesso estava sendo perseguido mas aí o CRB caiu nos próprios erros na própria incompetência e acabou ficando de fora desse acesso eu vi que o Alan falou que ainda tem chance de fato tem chance são 7 pontos para ser tirados e ainda são mais 15 para ser disputados mas aí eu vi inclusive alguns comentaristas e outras emissoras falando sobre impossível acesso mas na minha opinião é fazer um malabarismo enorme para enganar torcedor eu não acredito já venho falando disso há muito tempo eu também não acredito muito não sobre essa movimentação do clube de regatas até porque foi um início trágico do brasileirão da série B então está pagando agora o preço acho que o Felipe ele resumiu bem o CRB não vai subir por culpa dele pela incompetência por tudo que fez no campeonato brasileiro de toda oscilação que teve no início do campeonato na metade do campeonato lógico que com a chegada do Daniel Paulista o Daniel deu um padrão de jogo ao time o time ficou mais consistente mas em alguns jogos também o Daniel não foi tão bem em termos de convicções de mudanças o Felipe citou alguns jogos dentro de casa outros jogos fora de casa também que o CRB poderia pontuar com os três pontos então conseguiu por algumas situações de mudanças de opções mas aí é tomada de decisão do técnico a gente tem que respeitar mas a gente tem que analisar pelo que estava acontecendo em determinados jogos então o CRB não vai subir não foi por conta dessa derrota contra o Criciúma não foi por conta dos outros jogos antes do Criciúma foi muito pelo contexto todo falando de forma ampla a campanha do CRB ela mais uma vez decepciona o torcedor e vai se tornando aquele looping é o CRB que no ano passado fez a mesma coisa no ano retrasado fez a mesma coisa e vai iludindo o torcedor mais do que ilude a morena então o torcedor do CRB está se iludindo mais uma vez aconteceu de novo é torcer para que não aconteça em 2024 mas por tudo que foi feito nessa série B incompetência do CRB em não subir assim como o Felipe também acho que a maioria da maior parte da gente aqui da bancada falou que não acreditava no acesso do CRB até para não fazer esse malabarismo todo para vender ilusão ao torcedor ou para fazer média com determinadas pessoas eu não acreditava no acesso do CRB justamente por isso performático nível performático do CRB oscila demais e oscilou demais por isso não vai subir para a série A de novo eu venho falando isso há muito tempo há muito tempo que eu venho falando que o CRB não subiria iria terminar entre a oitava e décima posição está dentro desse contexto aí acho que não foge disso não é verdade vai ser nesse sentido Tony assim como o Clevani eu vinha dizendo isso também que o CRB ficaria entre oitava e décimo porque era o percentual que nós imaginávamos de acordo com o que o CRB vinha apresentando fazendo uma imaginação fazendo os cálculos imaginários fazendo médias matemáticas e aí a gente chegamos a essa média de oitavo a décimo colocado concordo com o Felipe em tudo número, gênero e grau o CRB perde o acesso em virtude mais da incompetência do que de qualquer uma outra coisa é mais de competência não foi erro de marcação não foi erro de técnico é incompetência ponto essa é a palavra incompetência do CRB em não subir porque por mais que um técnico erre na escalação de um ou outro jogador numa substituição ou outra mas tem o valor individual de cada atleta que está dentro de campo buscando algo a mais não só para o clube mas para ele porque se o CRB consegue um acesso o jogador valoriza também então assim não só o CRB precisava do acesso mas o atleta que está atuando no clube de regatas Brasil ele também precisava do acesso para valorizar ainda mais profissionalmente e se você parar tem muitos jogadores do CRB que já estiveram na elite do futebol já viveram momentos importantes em clubes importantes e hoje não vivem momentos tão importantes o que os caras queriam? resgatar esse momento buscar essa autoestima do profissionalismo dentro de campo para ter um acesso para dizer conseguir o acesso e aí você valoriza todos os aspectos financeiramente profissionalmente em tudo então o CRB ele é incompetente a meu ver nesse sentido nesse sentido não tem outra palavra que não seja competência o Daniel Paulista faz um trabalho de excelência no CRB por mais erros de um jogo ou outro que o Daniel cometa o Daniel não é algo que nunca vai errar todo mundo erra ele é ser humano cara então assim mas se você pegar os números do Daniel no CRB são números de acesso ele assumiu o CRB eu até mandei uma mensagem para o Felipe esses dias tirando dúvidas ele assumiu o CRB na oitava na vice-lanterna e tem o CRB hoje brigando por um acesso matematicamente são possibilidades remotas são o CRB hoje nesse momento briga pelo acesso briga isso é fato isso é incontestável é incontestável você pode odiar o CRB odiar qualquer coisa mas é incontestável você abrir a boca dizer que o CRB não briga pelo acesso briga isso é fato ponto ele pode ter 0,001% mas matematicamente ele ainda tem chance são remotas extremamente remotas mas a matemática prova isso 1% 1% quase que impossível mas a matemática bota isso como chance 1% de chance 99% de ferro bota isso como chance então assim o que eu quero dizer que seria muita incoerência de minha parte ah mas o CRB já matematicamente se ferrou não matematicamente não eu sei que é quase que impossível eu não acredito em hipótese alguma no acesso do CRB nessa reta final em hipótese alguma eu não acredito em milagre eu não vendo ilusão ao torcedor eu não faço média para ser agradável ao dirigente então assim eu não acredito o CRB faltam 5 jogos 5 nesses 5 jogos o CRB salvo engano salvo engano ganha 2 faz 3 em casa e 2 fora ao contrário não 3 fora e 2 em casa com adversários que brigam contra o rebaixamento e aí vem outro ponto briga contra o rebaixamento 5 jogos 3 fora e 2 em casa o CRB em casa não consegue jogar fora ele tem lapsos eu disse junto com o Clevani que o CRB ficava na oitava ou décima colocação eu não acredito mais isso hoje eu não acredito CRB pra mim hoje é décimo ou décimo segundo na proporção que vai da média dos 5 jogos eu também acho décimo ou décimo segundo o CRB não chega ao oitavo lugar mais a tendência né Cardeal é de que o time largue o campeonato exatamente essa é uma tendência natural da coisa inclusive é pra mim é uma tendência de que o time largue o campeonato e aí as outras equipes que vão disputar é Havaí Café Coense são equipes que ainda estão no campeonato lutando por alguma coisa esses times vão entrar no 220 e o CRB vai estar no 110 exatamente e outro detalhe que a gente estava falando acho que foi o André que estava falando no grupo já faz umas 3, 4 rodadas que a série B disse assim CRB o acesso desse ano pode ser real tá sendo generosa demais e os caras estavam perdendo o jogo essa última rodada o Juventude perdeu ponto e aí o CRB poderia chegar mais próximo eu venho na tabela hoje e foi um dos pontos nesse comentário que eu ia fazer do CRB até postei no meu Twitter isso depois do jogo do CRB que eu não acreditava mais que o sonho acabou e tal enfim e eu analisando era um dos pontos que eu ia colocar a matemática a matemática a ciência e os clubes foram generosos com o CRB o segundo turno completo a gente pegar as rodadas a matemática e os clubes foram generosos todo mundo ajudou o CRB a matemática os clubes os torcedores menos o CRB se ajudou é impossível não sobe esquece 2023 é mais fácil eu parar de tomar minha cerveja no fim de semana que o CRB subir esquece 2023 pense em 2024 faz um reempranejamento uma reorganização e vê o que vai fazer agora matematicamente a matemática ela é clara tem uma chance um por cento e é um ano razoável né é é um ano que não é ruim para o CRB foi campeão alagoano invicto exatamente passou de fase na Copa do Nordeste fez uma Copa do Brasil vendendo caro a eliminação e está ali se mantendo mais um ano na Série B eu acho que para o planejamento do clube é isso aí mesmo cara ô Felipe eu vou até mais além e posso até ser mal interpretado por alguns torcedores dirigentes e até mesmo imprensa mas não me incomodo com isso eu acho até eu acho até que não é demérito você permanecer na Série B do Campeonato Nacional não conquistar o acesso não é demérito nenhum mas acho que quando você tem oportunidade você tem que buscar essa oportunidade com unhas e dentes de um crescimento de um avanço por outro lado eu entendo que você está na Série B B de bola é você estar na elite do futebol brasileiro você está entre os 40 melhores clubes do Brasil ninguém pode contestar eu não acho assim oi? eu não acho assim sério por um lado sim você não pode contestar respeito você não pode contestar o cara está entre os 40 melhores um ranking que não é desfeito dessa forma mas vamos lá de série você tem os 40 clubes o pior cara é você estar numa Série D que é a miséria que é a baba do boi que é horrível a Série D é o inferno do futebol é o inferno é a pior coisa que existe a Série B com todo respeito algumas situações você trata como semiprofissional é o resto de tudo infelizmente mas é isso e os caras ainda querem criar uma Série é imagine o Cardeal sim eu acho que o que mais pega para a torcida do CRP é vivendo aqui em Maceió e tendo alguns amigos regateando é o CSA ter conquistado o acesso exato porque se você pegar a gente está em dois mil e se você pegar há dez anos atrás o torcedor do CRP ele era orgulhoso por manter o seu time na Série B era o torcedor que dizia muitas vezes a gente não precisa ter dois times porque o nosso time joga o ano inteiro e era um orgulho e de certa forma até assoberbado vamos dizer assim pelo CRB disputar a Série B e o rival estar sem série no caso do CSA depois que o o CSA subiu para a Série A eu acho que isso criou uma espécie de orgulho ferido no torcedor do CRB e ele quer ter esse esse sabor de disputar a elite do futebol nacional e aí por isso que esse acesso acaba sendo mais sonhado do que já foi em outros anos então eu acho que isso acaba ferindo um pouco do torcedor regateando que se iludiu vamos dizer assim com esse ano mas ainda acho que o CRB precisa comer muito sururu com farinha para do ponto de vista estrutural para chegar numa Série A a Série B é muito disputada cara é muita grana e o nosso estado economicamente ainda não tem esse aporte financeiro para ter um clube para colocar 2, 3 milhões de boa folha salarial esse é o clube de regatas do Brasil vale salientar que o Daniel Paulista ele comandou o CRB em 25 jogos desde que chegou quando o Daniel Paulista chegou no CRB o CRB estava com 8 jogos no campeonato e apenas uma vitória então em 25 jogos ele conseguiu 13 vitórias 13 vitórias é um número 50% mas um pouquinho pouco mais de 50% de aproveitamento 39 pontos não o CRB tem 49 pontos ele conquistou em 13 vitórias 13 vitórias mas teve empates também então ele pegou o CRB ali com 7, 8 pontos aí conseguiu mais de 40 pontos nessa estrada dele o ano passado ele conseguiu com o CRB 51% de aproveitamento do CRB então ele está nessa média e sobe um pouco mais subiu inclusive um pouco mais essa média e o campeonato não terminou ainda ele pode inclusive ter um aproveitamento ainda maior do que teve ano passado então são números incontestáveis em relação ao Daniel Paulista e vejo e vejo que o CRB em renovar o contrato do Daniel começa de forma correta a temporada 2024 eu não vejo assim motivos nenhum mesmo que os outros jogos que restam restam 5 jogos aí pra terminar o campeonato e o Daniel perca os 5 jogos que restam pra terminar o campeonato mesmo assim eu renovaria com ele pra temporada 2024 porque os números os números dizem isso vamos pro intervalo vamos ele não perde os 5 jogos abraço Juliana Helio Basto Cardoso vamos pro intervalo a gente volta já já tem muita coisa ainda pra gente falar vamos em intervalo e a gente volta daqui a pouquinho Juliana Francisco abraço Helio Basto Cardoso galera participando com a gente Futebol Show o torcedor quer palpitar com mais segurança e sacar ligeirinho via Pix vai pelo seu Adalberto o cara do palpite certo vai de pagbet.com a bet mais segura e mais rápida do Brasil seus palpites com as melhores cotações e jogos ao vivo no site e se o palpite é bom vai dar bom na pagbet porque acertou tá pago chegou o Vitu Remix a Ice da Pitu quer refrescar Vitu Remix pra abalar Vitu Remix a Ice do seu ritmo o ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro pra se jogar Vitu Remix bora arrasar com Vitu Remix e não ou abarga chica um pouco pra você gostosa e já vem prumda pra beber beba com moderação você que tá curtindo o futebol da NN não perca amanhã o Comando 91 comece o seu dia muito bem informado de segunda a sexta das 5 às 9 horas e aos sábados das 6 às 8 da manhã aqui na sua rádio NN e também no NN Play no YouTube Comando 91 Esse ano o Papai Noel da Panificadora São Jerônimo vem com saco lotado de prêmios Natal mais feliz da Panificadora São Jerônimo tem TV LED geladeira gelágua airfryer e uma moto Xinerai High zero quilômetro pra participar é só comprar acima de 10 reais e concorrer a todos esses maravilhosos prêmios só tem o dia 22 de dezembro às 18 horas vem pro Natal mais feliz da Panificadora São Jerônimo com o Adrião Henrique Silva 75 Jardim Tropical ho 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 eu não vou beber não sai daí o Futebol Show volta já Futebol Show Tzeus 30 é a vitamina do amor a vitamina da paixão sobretudo Tzeus 30 é a vitamina do sexo sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada confiança na hora H e combate a ejaculação precoce e de brinde força pra trabalhar estudar raciocinar a vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia Tzeus 30 o mês todo com potência encontre o seu nas farmácias e lojas de produtos naturais o mês das crianças chegou e a Ops Telecom preparou uma mega novidade na contratação dos nossos serviços você tem a oportunidade de fazer crianças felizes doe brinquedos e ganhe descontos na sua taxa de instalação contate-nos através da nossa central de atendimento pelo número 3529 2324 ou na filial mais próxima de você e consulte condições Ops Telecom 25 anos você faz parte desta história O Laboratório NPDC Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer é um laboratório médico de anatomia patológica situado na cidade de Arapiraca atender com qualidade competência um rápido e preciso diagnóstico é nosso maior interesse assim seu tratamento iniciará o mais breve possível com o grande objetivo da cura informamos aos colegas médicos responsáveis pela solicitação dos exames que estamos sempre à disposição no intuito de parceria e resolução dos problemas de saúde dos nossos pacientes NPDC Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Rua Fernandes Lima 320 Centro Arapiraca Lagoas Telefone 82 3521 4820 Médica responsável Doutora Ana Paula Fernandes Barbosa CRM 2981 Jipe chegou com a hora da aventura e te convida para novas condições exclusivas para este mês de outubro Toda linha Jipe com preço de nota fiscal de fábrica isso mesmo preço de nota fiscal de fábrica e mais para todos os carros na troca por um Jipe novo pagaremos Tabela Fipe mas não perca tempo somente este mês essas condições imperdíveis preço de nota fiscal de fábrica mais Tabela Fipe Jipe o líder em aventuras é show de bola no seu rádio futebol show 20 horas 53 minutos o Alve Verde da Zona da Mata o Murici Futebol Clube pode nos próximos dias confirmar o nome do treinador há uma incógnita de quem é o treinador quem é o treinador o treinador não o treinador também não já tem o Murici tinha três nomes três contactou com esses três ouviu os três começou com os três e fechou com um óbvio eu aposto pelo que eu recebi de mensagens do além hoje do além eu aposto que o treinador do Murici é Alisson Dantas ah eu também aposto nisso Alisson Dantas porque você foi tão bom treinador você sabe que é uma coisa ô Felipe voltando rapidinho aquela história dos números aqui do Daniel Paulista eu estava aqui observando aqui no meu na tabela do campeonato quando o Daniel assumiu o time o CRB na décima rodada porque o CRB não jogou a primeira rodada que era o jogo contra o time do esporte então o CRB jogou oito partidas a última partida que o Lousa comandou o CRB foi contra o Juventude pela nona rodada perdeu por dois a um o CRB tinha naquele momento cinco pontos frutos de dois empates e uma vitória então dos quarenta e nove pontos o Daniel Paulista conseguiu quarenta e cinco quarenta e quatro quarenta e quatro com o time do CRB é um número legal é e muito bom pra permanecer dele pra próxima temporada ele vai permanecer o Daniel Paulista permanece só não permanece o CRB o Daniel Paulista ele não quiser ficar no CRB é eu concordo também vamos trazer o Alan Jones Alan Jones trazer as informações eu cravo a não ser que aconteça algo surreal o técnico do Muricy é o Alisson Dantas e o time está todo formado já todo montado cerca de trinta jogadores Alisson Dantas ou Alisson Guardiola não Alisson Dantas Guardiola o senhor que colocou essa alcunha dele é porque lá na Bahia tem estátua dele tem o que? estátua o homem diferenciado mais um rambo vai estar só o Silvestre está longe só Silvestre vamos trazer as informações agora Alan Jones tem mais detalhes fala Alan olha Tony amigos do Futebol Show estamos de volta aqui na nossa programação esportiva pra trazer informações do CSA azulão que segue aí em busca de fechar com novos jogadores e a bola da vez nós trouxemos durante a semana que o volante Pedro Favela que estava no São José disputando a Copa a Copa Paulista o campeonato paulista da Série A3 está fechado com o CSA vai ser anunciado oficialmente em breve e o CSA tenta a renovação do goleiro Dalberson o Dalberson que foi um dos destaques na minha opinião foi o grande destaque do CSA em 2023 principalmente na Série C apesar de o CSA não ter avançado de fase mas foi por conta das atuações dele individuais que em muitos jogos o CSA acabou não sendo derrotado algo que poderia ter acontecido gerado uma consequência pior para o clube até mesmo um risco grande de rebaixamento para a Série D mas certas atuações do Dalberson salvaram o CSA e garantiram pelo menos um empate nos jogos na campanha do azulão na Série C então o Dalberson é o goleiro preferido da diretoria do CSA do departamento de futebol para renovar com o clube visando a próxima temporada agora o detalhe é que as boas atuações que o Dalberson teve nesse ano geraram despertaram o interesse de outros clubes de futebol brasileiro e o empresário do jogador está ali buscando algo melhor para a carreira do atleta isso é natural que aconteça mas o CSA tem visto o goleiro como uma boa oportunidade de mercado visando a montagem do elenco para o ano que vem o técnico Rogério Corrêa ainda está no Rio de Janeiro está no seu período de descanso mas diariamente tem mantido contato com Marlon Araújo Alarco Pacheco analisando peças buscando jogadores discutindo posições e o CSA deve começar a divulgar o nome dos atletas acho que a partir agora do mês de novembro o torcedor vai ter que esperar mais algumas semanas quando virar o mês o CSA vai começar a divulgar o pacotão de reforços visando a próxima temporada então é esse o azulão que segue movimentando também suas categorias de base após ter conquistado o campeonato Alagoano Sub-20 tem aí o campeonato Alagoano Sub-15 outras competições que o CSA está disputando para encerrar oficialmente o calendário de 2023 Alan Jones aqui de Maceió com as informações do CSA para o futebol show desta segunda-feira ótima noite a todos meus amigos valeu abraço aí para o Alan Jones trazendo para a gente a movimentação nos bastidores do CSA Felipe boa noite para você Felipe até amanhã um abraço Tony um abraço para a nossa equipe para a nossa audiência e até amanhã valeu um abraço para o grande Felipe Clevânio boa noite para você grande Clevânio fim de programa boa noite Tony boa noite a todos e até amanhã beleza grande André boa noite para você também André boa noite Tony boa noite a quem nos acompanhou grande abraço hasta la vista beleza valeu Eduardo Cadell boa noite valeu só em cima do que o Alan disse foi frustrante o anúncio da contratação do MC Pedro Favela MC tem nome de MC é jogador ah jogador não é o cara é o pô de bola o homem é o cão do sétimo livro misericórdia só falar aí quando ele começar a jogar agora lógico eu estou falando aqui fazendo resenha com o nome do atleta porque eu nunca tinha visto esse jogador ouviu falar nele Pedro Favela como André disse o correto no São José de São Paulo não foi de São Paulo o correto é a gente aguardar as coisas acontecerem se bem que na série A3 A2 tem um ou outro jogador que se salva alguns clubes já contrataram agora Pedro Favela nunca ouvi você contrataria Pedro Favela? por nome não por nome não de repente o futebol ele tem algo diferente o Vasco tinha um jogador chamado Cocada pronto era o cão do mundo jogava demais pelo nome quem contraria o Cocada exatamente ninguém valeu galera um abraço pra vocês de casa uma ótima noite obrigado pelo carinho de Mil Sumelo e também o capacete tá junto com a gente o Everton boa noite valeu um abraço tchau tchau tchau